O que é o presidente do Conselho? Uma pessoa, deixa eu dizer uma palavra bonita em favor de Itamar, não vou dizer o nome de dois pilantras que estavam em volta dele, disseram assim para mim, o senhor sabe, Dom Mauro, isso foi em abril de 94, nós estamos impressionados com o senhor, eu falei, não diga, porque nós achávamos que o senhor era um demagogo xista. Aí eu disse a mim mesmo, que grande figura é o Itamar, isso foi numa missa que eu celebrei naquela capela do Palácio Amorado, pedindo o brisleiro, e depois tivemos um café embaixo, que é um mal grande até. E dois senhores ilustres, ministros de coisas mais altas, me disseram isso, o senhor é uma pessoa que coordena tão bem, respeita o pluralismo, e nós achávamos que o senhor era um demagogo xista. Aí eu falei assim, puxa, mas Itamar é um cara correto. Porque o movimento pela extra fez um acordo com ele, entregou 19 nomes, ele não vetou nenhum nome, com esses irmãos em volta dele, esses péssimos conselheiros, dizendo, o senhor é todo, vai colocar esse bispo comunista nesse lugar. O Itamar, o Itamar, tem uma postura de lealdade, de correção, de integridade, tem. Lamentavelmente ele é apresentado como ventoinha. Vocês sabem que durante o governo Itamar, o que nós criamos, o Conselho de Segurança e Segurança do Livre, está aqui o presidente do Instituto de Terra, nós criamos, pela primeira vez na história do Estado, um instrumento só para resolver democraticamente o problema de terra. Vocês sabem que o senhor, o presidente da República, que tem dever constitucionado para fazer reforma agrária, ele gastou, acho que não chega a 5 bilhões em Minas Gerais. O governo de Minas, que não tem obrigação, gastou 23. Ele eletrificou todos os assentamentos do INCLA, só para isso gastou 18 bilhões. Não teve uma manifestação de sem terra na porta do Palácio até hoje, não houve nenhuma estupidez policial em cima de conflitos de terra. Eu acho que é alguma coisa que a gente deve dizer sobre a dignidade das pessoas. Eu aprendi, através do Betinho empurrando, a acreditar muito mais no Brasil. Aprendi, nessa militância política, a ser um homem de fé muito mais profundo e verdadeiro. Eu creio no Evangelho muito mais hoje, graças aos materialistas, agnósticos que eu encontrei pela minha vida, gente profundamente ética. Não fizeram nenhum mal na minha fé. Pelo contrário, me tornaram um homem muito mais sério na fé. Nunca tive pretensão de converter em mim. Mas, onde eu faço, sempre fui recebido como bispo. Nunca me esqueço de uma reunião no Rio, nós estávamos mais ou menos umas 40 pessoas, vários artistas no meio. E eu escutei o pessoal dizendo o seguinte, o único que pode falar por nós, aqui, é o nosso bispo. Eu tenho essa honra de ter escutado uma palavra tão bonita de reconhecimento do que é um bispo por aqueles que não têm a mesma fé ou dizem não terem nenhuma fé. Para mim foi muito bom a caminhar pelo mundo junto com outros companheiros e companheiras, lutando pela vida com dignidade e esperança. Na caminhada da Constituinte, eu descobri que o Brasil nunca foi constituído para 100% dos brasileiros. Sempre um projeto vinculado à ordem econômica internacional. No século XVI, eu fui por isso. A proclamação da independência estava ligada, esteve ligada à vida externa. Sempre o projeto Brasil pertenceu a muito poucos. Eu me lembro quando o Tancredo disse assim, vamos fazer uma Constituição para 100% dos brasileiros, para 70%. E nós, da Coordenação Nacional do Movimento Constituinte, reclamamos, disse, não, tem que ser 100%. Mas tanto o Tancredo quanto nós sabemos que se a Constituição, de verdade, oferecer cidadania para 70% seria um avanço fabuloso. Na verdade, no Brasil, 25% máximo, 30% é que tem o Estado a seu favor e o governo a seu serviço. Tudo no Brasil é pensado, legislado, planejado, os privilegiados, entre os quais eu até me incluo. Enquanto vocês, cada um que examine, eu sou pobre, mas tenho tudo na vida. Consegui tantas coisas. Me considero privilegiado, eu como, vivo bem, viajo, nunca tive nada, nunca virei a juntar nada. Um dinheiro passou pela minha mão e não fica. Nunca desviei nada. Entrei no Palácio do Cronópolis durante dois anos. Tinha escritório lá dentro, tinha estado de ministro, não tinha salário de ministro. Saí de lá mais fora do que entrei, não levei uma televisão para a minha diocese, nem um rádio. Só agora o Fernando Henrique eu consegui arrancar dele, uma TV com as coisas do gatinho. Demorou, mas conseguiu. É bom ter demorado com a ciência. Mas eu, partilhando com vocês, das 18h da minha esperança, deve dizer que descobri uma coisa muito séria. A minha visão do país é esta. Um país estruturalmente perverso. Um país que tem um projeto de desenvolvimento, se é que tem, ou uma economia, que destrói o país enquanto natureza, esmaga a gente. Como é que dá para a gente ficar tranquilo? Quando quase um terço do povo brasileiro vive na linha da pobreza humilhante ou na indigência total. Toda vez que eu venho a Porto Alegre, o pessoal diz que tudo começa em Curitiba. e dizia assim, cada um deve ter um. Porque outro dia eu disse ao Coronel Jair, em uma reunião do PSB, eu disse, Ô, Coronel, você já pensou? Um milhão de pessoas da Baixada Prominente descendo do rio com um porrente na mão? Não é para usar, não. É só para interpretar os sentimentos. Não dá para ficar indiferente a essa situação. Sabe como é que eu vejo a burocracia? A burocracia é a forma mais refinada, astuta, sem vergonha, de impossibilitar ao povo conseguir as vigalhas da sua cidadania. É isso que a burocracia é. Ela não é desse proposital. Porque as leis do país, elas são feitas para garantir cidadania. Para quem é, para quem tem, para quem sabe. E elas são feitas para punir, para perseguir quem não é, quem não tem e quem não sabe. Eu costumo dizer que o povo tem que conhecer a lei. Sabe para quê? Primeiro, para se defender da lei. Segundo, para tentar aplicar em seu favor. Terceiro, para mudar o mais sendo possível. Para isso que a gente precisa conhecer a lei. Aprendi isso. Eu aprendi que do mundo, as piores elites do mundo, dentro das piores, está a elite brasileira. Insensível. Quatro I's, eu gosto de dizer. Insensíveis. Insaciáveis. Têm um apetite inacreditável. Insensatas e todas mesmo. Insensatas. Olá, eu sou. Insensibilidade. 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 Insensibilidade.